O Borrachinha tá indo pra esse lado aí, fazendo os TED Talks dele aí, metendo os loucos, fazendo as besteiras, falando besteira dos outros. O cara que não bate peso seis quilos, sete quilos acima quer vir falar besteira aí na rede social. Aproveitar que ele falou de mim, então eu vou falar dele também. Ele não sabe de merda nenhuma aqui, desculpa, o que aconteceu relacionado ao meu peso, relacionado a mim. Fica falando besteira no Twitter, eu acho que a gente tem que olhar pra si mesmo, pra depois pensar em falar nos outros. E vem falando um monte de besteira e não tá fazendo nada, né? Chegou lá de faixa preta, bravão, foi finalizado pelo faixa branca. Tchau, tchau.